E nunca pensaste um dia ir assistir a um concerto da Luciana quando ela andava com a Floribela e não só, mas algum espetáculo dela? Na altura não fui, já não me lembro mesmo porquê, mas não tive a oportunidade de ir. Tinha o CD, mas não... Mas nós realizámos o teu sonho e também o sonho da tua mãe, porque sabemos que este era o sonho da Suzana, realizar, porque imagino que o sonho de qualquer mãe seja fazer os filhos felizes e acabou de fazer o Sérgio muito feliz. Ele está de parabéns, não é verdade? Isto é um aniversário aqui atrasado. Pois é, parabéns para mim. Que grande surpresa. Que grande surpresa. Olha, pois vai. É tão educado, é um amor de menino. É uma mãe abençoada, minha querida. Sou, graças a Deus, sou. Ele merece isto e muito mais. Tem sido sempre... E nós temos muito mais, Suzana. Temos muito mais, porque o que é que achas? De teres a Luciana a cantar para ti. Gostavas? Eu gostava. Ok. Então temos um desafio para te propor, porque já que tu segues a Luciana desta forma e sabes tudo sobre a Luciana, nós vamos fazer algumas perguntas. Se acertares a todas... Ok. A Luciana canta para ti. Está bem. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Agora já era o dar a volta. Que maravilha. Então vamos a isto. Pode ser. Pode ser. Primeira pergunta. Portanto, em que programa de televisão... Nós vamos dar hipóteses. Nós damos três hipóteses. Temos que escolher uma. Em que programa de televisão se estreou a Luciana? Ora, no Ídolos, no Big Show SIC ou no Fator X? Nos Ídolos. Ai. Ela participou no Ídolos, mas como é que ela se estreou enquanto Luciana abriu já? Depois foi no Big Show SIC. Foi no Big Show SIC. Vamos ver, 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 virá, vamos ver, cá está. Fado, chorar triste também, Fado, adoe-me sempre uma dor, Fado, só pode-me sempre uma dor. E uma vez que eu rebentei com uma coluna? A Luciana abriu rebentou com uma coluna na batalha. Lembras-te que foi na batalha que rebentaste ali com uma coluna? Foi na batalha. Foi, sim, senhora, na batalha. Não, eu rebentei mesmo uma coluna num karaoke, depois queriam que eu pagasse, eu não tinha como pagar, não é lógico. Eles tivessem o material mais resistente. Próxima pergunta. Vamos lá, para lá. Então, Figueres. Ora bem, com quem costumava falar a personagem... Não tenho nada, mas tenho a pele. Vamos dar três hipóteses. Senhor dos anéis... A flores viela, como diz a Lilica nessas. A árvore ou o oriço cachêro. A árvore. A árvore, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E para que saibam, eu tenho essa árvore comigo na árvore. Bom dia, mãe. Fogo, o que é que andam a dar para crescer desta maneira? Resida à portuguesa? Sim. Sabes, mãe, ando muito baralhada com o que está na passagem aqui em casa ultimamente. Por um lado, acho que a tita estava a ficar paranoica com a história da Bruxa Velha. Mas por outro, ando a achar muito estranho. A Bruxa Velha anda muito com a minha amiguinha, ultimamente. Adorava ter uma árvore a falar comigo. Olha, é tramado estes monólogos. Umas sílabas de vez em quando falam comigo assim. Próxima. Como se despede a ratinha no nosso programa Grande Tarde com um colar de beijos. Eu ainda não tenho a hipótese, Sérgio. Mas vamos lá, um colar de beijos. Adeus e três queijos. Ou vou partir e realizar desejos. Um colar de beijos. Será? Vamos ver, vamos ver, vamos espetar. Um colar de beijos, um colar de beijos. Um colar de beijos. Agora, que beijos, é, gostas de ver o meu querido. Agora, mais uma pergunta, digamos assim, não digo que seja de cultura geral, mas em que áreas se destaca a Luciana pelo seu talento? Vamos a isto. Representação e música, cartunista e domadora também. Mas antes ainda tens, mecânica e apicultura. E apicultura, que ela também está muito bem com isso. Estou na dúvida. Realmente, eu entro de domadora, vê lá, pensa bem. Estou fazendo a sua música. Representação e música. Vamos ver se é isso. Acho que era mais apicultura. É mesmo. A pequenina é assim, olha. Não, mas concordo contigo, Sérgio. Esta mulher faz tudo em televisão, em termos de dança. É uma mulher... É multifacetada. Não, completamente estrela internacional. E como disseste, se fosse nos Estados Unidos, era de facto uma grande estrela. Eu só gosto de aprender cada vez mais e fazer cada vez melhor. Aplico-me muito em todos os projetos que tenho e pronto, tenho evoluído conforme eu sinto que me aconteceu aqui, convosco. Vocês já vêm e já estão nesta área há muitos anos e eu sinto que finalmente consegui fazer parte, portanto, do leque da apresentação. Olha, eu já estou há tantos anos, tantos anos, que até já apareço a rastejar. Já arrastei. No outro dia estava a pensar. Há seis anos, acho que eu nasci há seis anos, portanto, estávamos aqui a fazer contas. Portanto, tu ainda vens antes disso. Tu começaste a Floribela em 2006 e depois, e depois, um programa de televisão. Com que programa de televisão se estreou a Luciana como apresentadora? O show da Luciana, não é das poderosas, é o show da Luciana. A Luciana decide, ela também decidia, mas eu, a Lucy, a Lucy, será a Lucy. Vamos ver. A Lucy, a Lucy, a Lucy, a Lucy, a Lucy. Ele estava a cantar a música. Aliás, eu acho que todos nós, a irmã já está... José é fã também, já começa... Sim, porque ela é meu estudo para mim, mas ela também é grande fã. Sim, sim, e vai com certeza tirar ali uma fotografia e dá muitos beijinhos à Lucia do ar que vai. Ou seja, agora vamos abrir o jogo. Descofiaste em algum momento, tinhas uma surpresa para ti? Sim, no início, quando falaram da Vanessa e depois para a Luciana, pensei que talvez pudesse, mas depois ouvi o telefone e parecia mesmo como o senhor dá a bocado da chamada do jogo de cá. Porque aqui em estúdio o som da chamada é diferente. Só percebi quando já estava mesmo aqui por trás. E quando eu disse que estava a estacionar o carro, não podia conduzir? Muito bem. Correu bem, correu bem. Portanto, será que vamos ter Luciana a cantar para ti? O que é que tu achas? Esperemos que sim. Gostavas muito, 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 muito. Claro. Claro, Tadinha. Claro que vou cantar para ele. Vai sim, senhor. Vai sim, senhor. E vai ser aqui um grande momento que o Sérgio com certeza vai estar com muita atenção. Bom, enquanto a Luciana Abriel se prepara para cantar, Andréia, tu tens um recadinho para dar lá em casa, não é? É isso. E quem faz uma rima sem querer tem um amor sem saber. É só para saber. Ora bem. Para ti. Ou especialmente para ti. Espero que gostes. Obrigada. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Aqui no meu coração A melodia É sério Mas eu não posso Acredir Eu estou grindo E meus sonhos serão escutados Eles não serão Pusher e vir Into seu próprio Tudo porque você não Escute Escute I am alone in a crossroad I'm not alone In my own home And I turn to try To stay with someone mine And you should have known Obrigada, Chris Obrigada, Maria Obrigada Obrigada Muito obrigada Muito obrigada É com este espírito bom Que vamos para intervalo Obrigada, Susana Obrigada, Dona Rosa Obrigada a este Prince e esta princesa Obrigada 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 Obrigada